Salve, salve Estamos aqui Para gravar um vídeo novo Aqui Agora vamos jogar o jogo da cobrinha Vamos começar com essa cobra aqui Preba Odeio essas cobras, velho Que ela rouba a comida dos outros É, estamos jogando aqui, né Esqueci de botar o nome TV Gente Nossa, amor Isso é muito ruim Deixa eu botar um skin Eu tenho meu boneco Vamos Vamos Bum Estamos gravando um vídeo muito bom Essa partita Nossa, mano Não foi, não Agora a última partida Que eu sei que eu já vou morrer Pra esse cara aqui Sabia Não, essa foi a penúltima Essa vai ser a última Agora é sério Não, essa foi a penúltima Ah, mano Então, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se inscreveu no canal e compartilhe esse vídeo para todos seus assunidos então valeu falou e tchau 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 e deixa o like tchau